Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Confira a agenda deste final de semana em Itapes. Nesta sexta-feira na Planet Dance tem a tradicional sexta mix com os DJs residentes agitando a galera a noite toda. Venha para a Planet Dance e curta todos os hits do momento. E na casa de eventos Beer Clan tem o baile da Brilha Som, que não vai deixar ninguém parado em mais de 4 horas de baile. Venha para a Beer Clan e curta a noite de muita festa. E no sábado no sindicato tem o baile premiado com a banda Balanço Total. Venha curtir a noite no baile mais popular da região. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita!